Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Ela se casa é com o seu dinheiro. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso. Mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, por que eu digo que ela se casa com o seu dinheiro? Porque o seu dinheiro, ele é fruto de alguma fonte desse tipo. Ou de uma atividade bem remunerada, ou do seu status, ou da sua fama. De alguma fama que você tenha, status, ou uma fonte financeira robusta. Então pode ter certeza que ela jamais vai se casar com um homem em desvantagem. Se ela fica com um determinado tipo de homem, certo? É porque ele oferece algum tipo de vantagem financeira, pelo menos na cabeça dela. Ela acha que é segura, de alguma forma. De alguma forma aquela situação é segura. Mesmo que ela esteja enganada, mas ela acha segura aquela situação e por essa razão ela se casa com ele. É claro que ela pode se enganar, achar de repente que um homem tem muito dinheiro sem ter. Ela pode se enganar, mas é o que eu digo, ela casa enganada. Realmente achando que aquele homem possui recursos financeiros suficientes para manter ela e os seus filhos. Durante um tempo indeterminado. Então a mulher, ela nunca casa com um homem. E sim com a sua fonte de renda. Nunca se esqueça disso. Quer casar? Case. Certo? A vida é sua, mas case consciente disso. De que ela está casando com a sua fonte de renda e não com você. Bom, espero que tenham gostado da orientação do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.